Flagrante de propina, o fiscal da ANP é filmado recebendo dinheiro para fazer vista grossa em relação à irregularidade em distribuidora de Ceilândia. Recuo, o Planalto anuncia que vai revogar medida provisória que destinava dinheiro de lotéricas para segurança pública. A decisão vem um mês depois da reclamação de ministérios prejudicados com a medida. Doce Brasília, a gente mostra aí uma reportagem especial porque o mel produzido no Cerrado é um dos melhores do país. Olá, eu sou o Rodrigo Orem e começa agora o Banho de Cidade, primeira edição. Um projeto do GDF está recebendo e oferecendo moradores de rua a oportunidade de casa própria. São 12 kitnets em Ceilândia que foram construídas e doadas a famílias que viviam em situação de vulnerabilidade. Uma mudança que mais parece um sonho para quem já recebeu as chaves. Durante os 26 anos que morou na rua, a Maria Aparecida sonhava com o dia em que abriria a porta do próprio lar. Aqui, nesses 26 metros quadrados, ela busca encontrar a segurança que não teve na casa dos próprios pais. Quando eu era mais criança, eu tinha meus três anos de idade, eu fui estrupada pelo meu próprio pai, minha mãe trabalhava, minha mãe não sabia de nada, não sabia o que estava acontecendo em casa. Aí eu peguei e fui embora. As ruas também foram a casa do Adelson durante os seis anos que conviveu com as drogas. Mas, graças a alguns projetos sociais, ele conseguiu um apartamento e agora vai poder receber a visita dos filhos. Não sonhava em ter nenhuma caixa de papelão para dormir dentro. Agora eu tenho uma kitnet de 26 metros quadrados. Está ótimo. Meu banheiro, pô, não vou precisar estar usando banheiro de bares, de mercado, de rodoviária. Vou usar o meu banheiro dentro da minha casa. Vou poder trazer meus filhos para cá. O prédio onde eles estão morando foi entregue pela CODAB no último dia 6 de julho. Essa é a primeira vez que foi construído um projeto direcionado para ex-moradores de rua aqui no DF. Ao todo, são 12 kitnets de 26 metros quadrados. Os lotes ao lado, nós já reservamos para isso também. Mas existe uma dúvida. Será que é melhor a gente fazer um outro prédio do lado de moradores de rua? Ou é melhor a gente fazer num outro local, um pouco mais próximo do centro da cidade? Então, existem ainda algumas interrogações que fazem parte desse processo que a gente vai avaliando com calma. A espera pela casa nova foi tanta que a Maria Aparecida ficou sem acreditar quando finalmente aconteceu. Um fiscal da Agência Nacional de Petróleo foi afastado e preso depois de ser flagrado recebendo propina. O caso foi em Ceilândia e o homem de 53 anos foi filmado recebendo R$ 1.300 para fazer vista grossa. Antes de entrar na viatura da polícia militar, o homem de 53 anos contou o valor que tinha acabado de receber de propina. O dinheiro correspondia a uma multa por causa de irregularidades encontradas na distribuidora. R$ 1.300. R$ 1.300? R$ 1.300? É, ok. O homem que aparece nas imagens é fiscal da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Os policiais chegaram nele depois da denúncia do dono da distribuidora de gás de Ceilândia. O flagrante ocorreu na saída do local na tarde desta quinta-feira. Em nota, a ANP disse que afastou o servidor e abriu o processo administrativo, mas não divulgou o nome dele. O delegado da 15ª Delegacia disse que o servidor atuava como fiscal há nove anos e até então não tinha histórico criminal. Mas agora vai responder por extorsão praticada por funcionário público. A pena pode chegar a nove anos de prisão. São imagens que chocam. A gente vai conversar com o Cláudio Humberto sobre este assunto. Já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. O que esperar quando o fiscal está corrompendo e achacando? Pois é. O fato é que essa notícia não surpreende muito, né? Porque são frequentes as denúncias e as suspeitas levantadas sobre qualquer tipo de fiscalização no setor público. E esse aí, esse flagrante apenas confirma essa suspeita. O comerciante fez muito bem de denunciar o caso, fez muito bem de documentar o caso e chamar a polícia. É assim que tem que ser feito. E a polícia procura os três bandidos que invadiram uma lanchonete e atiraram em um bombeiro que estava de folga também em Ceilândia. Tem novidade sobre o caso do policial militar que agrediu um paciente dentro do hospital de base e o servidor foi afastado. E mais covardia sem limites. Em Samambaia, um vigilante de uma escola foi espancado e esfaqueado durante um assalto. Fique agora com alguns dos destaques policiais desta sexta-feira. O vídeo registra dois bandidos abordando o vigilante de uma escola de Samambaia Norte. A dupla empurra o funcionário de 79 anos que estava na porta e vai procurando os objetos para roubar. O idoso tenta escapar dos criminosos que estão armados com facas. Um dos bandidos fecha o portão e volta dando um chute na cabeça do vigia que cai. Depois se inicia uma série de agressões que termina com o idoso sendo esfaqueado. Tudo aconteceu às seis horas da manhã de ontem. O idoso que trabalha há 20 anos na instituição foi levado para o hospital, mas já foi liberado. Em Ceilândia, imagens do sistema de segurança do comércio também flagraram toda a ação criminosa. Repare. Momentos antes dos tiros, uma criança corre até o balcão do local. Em seguida, os assaltantes armados entram e vão direto para a mesa do sargento do corpo de bombeiros e outros clientes. E quando o militar reage, os bandidos atiram contra ele, mas o sargento consegue se esconder. O trio sai da loja, mas logo em seguida o bombeiro vai atrás dos criminosos que conseguem fugir. O bombeiro levou dois tiros, mas segundo a polícia militar, todos atingiram o colete à prova de balas que vestia. A suspeita é que se trata de tentativa de latrocínio, que é o roubo com morte. O caso foi nesta quinta-feira, às 10 horas da noite. E também nesta quinta, o policial militar que agrediu um paciente no hospital de base foi afastado das funções. Além disso, a corrigedoria da corporação abriu inquérito e procedimento disciplinar contra o servidor. O paciente de 41 anos aguardava atendimento médico quando foi agredido. E a seguir, paradas sem recuo colocam em risco a vida de quem depende de ônibus no Guará. Você confere logo depois do intervalo aqui no Banho de Cidade. E a seguir, paradas sem recuo colocam em risco a vida.